Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pessoal, hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês um tanto polêmico, mas eu quero dizer o seguinte, não vou entrar em polêmica alguma, não vou discutir a respeito desse assunto, porque sou um tanto quanto leiga, apenas eu tento não enveredar neste meio, porque eu não quero problemas para cima de mim. Eu sempre procuro me livrar daquilo que eu tenho as minhas dificuldades de entender. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu vi em um canal de um youtuber, do Renato Garcia, referente a uma boneca, que ele tem a boneca com uma boneca amaldiçoada, a boneca, é uma boneca que traz um certo pânico ali dentro da sua casa. Foi uma boneca que foi parar até aquele local ali dentro de uma sacola preta. E aquela boneca, ele chegou a fazer um local, um ambiente lá para guardar aquele objeto que está se deteriorando, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu quero falar um pouquinho a respeito de boneca, porque na verdade é uma boneca de pano, uma boneca costurada, porque eu não sei, na verdade, qual foi a intenção daquela pessoa que deixou aquele objeto em tal lugar, que chegou até as mãos do Renato Garcia. Então, eu quero dizer o seguinte, e aquela boneca traz um certo pânico, um certo pavor ali para aquele pessoal que convive ali naquela situação, de forma que eu pude até ver o desejo deles de dar um sumiço na boneca, mas parece que eu vi, aliás, eu vi, né? Tentaram jogar a boneca fora, daí a pouco, quando chega em casa, quando chega no quarto mesmo lugar, a boneca está lá de novo. Gente, eu não sei, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero lembrar o seguinte, né? Porque eu lembro que quando era pequena, então, os nossos pais, eles confeccionavam, né? Nossas mães confeccionavam bonecas de pano, então, por volta, gente, eu pude buscar, assim, um conhecimento pequeno a respeito de bonecas de pano. Eu quero falar um pouquinho a respeito, que as bonecas de pano, por volta de 1930, eram confeccionadas por criadores que eram costureiras e artesãos. As bonecas de pano podem ter utilidades, em alguns casos, são, assim, confeccionadas para que sejam espetadas alfinetes e agulhas para que não se percam nos cestos de costura. Então, era a finalidade da boneca que, até então, eu conhecia, mas... E também cheguei a ganhar boneca de pano, porque eu não podia comprar uma boneca mesmo, como são as bonecas de hoje, né? Cheguei a ter boneca de pano. Mas, na verdade, eu não sei qual foi o objetivo dessa pessoa que teve esse mau gosto de pegar esse objeto, colocar numa sacola preta para fazer chegar até as mãos do Renato, que se transformou num objeto de pavor, né? Chegou até alguém dizer a respeito do... Que pode ser alguém que colocou o mal ali, porque ele também, ele tem um trabalho, né? Que ele faz também pesquisas sobre... Ele é caçador de lendas, né? Então, ele envereda por esses meios e conhece algumas histórias de alguns bruxos, de coisas, assim, de terror, de pavor. Mas, eu quero dizer o seguinte, que se chegou no ponto em que o Renato, ele quer desfazer da boneca, mas ele não sabe como desfazer, porque, na verdade, eles têm medo de desfazer, porque não sabem a procedência. Então, eu quero dizer o seguinte, que se você não sabe da procedência, não sabe o que tem por trás disso tudo, Então, é melhor que procure alguém que tenha uma unção espiritual para que possa ajudar a dar fim neste problema. Inclusive, eu tenho conhecimento aqui de pastores que fazem trabalhos, né? Que fazem orações para desfazer trabalhos de bruxaria, trabalho de feitiçaria, macumba, bonecos, esses negócios de bonecos, de vudus, que também que eu não entendo muito bem, mas eles fazem orações para poder desfazer. Se existe nesses objetos algum mal direcionado a certas pessoas, então, existem grupos de pastores que fazem orações para que possa desfazer esses males. Então, se você não tem coragem de desfazer, assim, de jogar fora, de queimar, de botar fogo, porque eu vi, por outro lado, né? Alguém dizendo o seguinte, não, tem que jogar água benta primeiro para depois queimar. Então, é o seguinte, é necessário, se você não tem conhecimento, procura alguém que tenha um certo conhecimento, né? desse assunto para ajudar a desfazer desse problema, porque se está criando problema, se tem alguém que tem medo, porque eu sei que tem pessoas que têm medo, né? Que têm outro tipo de crença e que, na verdade, têm medo de mexer com esse tipo de coisa. Então, eu quero falar aqui um pouquinho a respeito de um pastor que eu conheço, né? Aliás, não conheço, mas vejo as orações que ele faz, que são orações, assim, para desfazer trabalho de trabalho de macumba, feitiçaria, maldições, amarrações, coisas que, às vezes, tem pessoas que não querem ver as pessoas felizes. Por exemplo, o Renato é uma pessoa que está num certo grau de felicidade na vida dele, de conquistas, né? Está conseguindo alcançar os seus objetivos. Então, de repente, tem pessoas, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, não querem a felicidade dele e, de repente, fez com que esse negócio chegasse até ele, para quê? Para poder tirar, para poder não deixar que ele venha a ser uma pessoa feliz. Então, eu espero que ele entenda que tem pessoas que, às vezes, não querem o nosso bem. tem pessoas que não querem a nossa felicidade. Então, como ele é uma pessoa, assim, que eu percebi, assim, que ele tem segurança naquilo que ele faz, ele não quer desfazer da coisa de qualquer jeito. Então, que ele procure uma pessoa, uma pessoa que tenha unção para poder desfazer esse mal, para tirar esse tipo de mal da casa dele, do ambiente dele, do ambiente de trabalho. Porque eu percebi que ele não tem total segurança a respeito daquilo ali. E tem também as pessoas que convivem com ele também. Eu percebi que não tem total confiança, principalmente depois que jogava a boneca fora. Daí, a pouco, quando subia, subia no local onde ela estava e chegava lá e encontrava ela em qualquer lugar. Então, é uma coisa, assim, misteriosa, uma coisa estranha, muito difícil, mas são coisas que, às vezes, existem em nosso meio. porque nós sabemos que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso redor 24 horas por dia. Mas, ao nosso redor está também o nosso adversário. Também está tentando achar uma brecha para entrar na nossa vida, para tirar a nossa bênção, para tirar a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, nós temos que agir com cuidado em relação a isso para que Deus possa nos proteger, nos guardar, para que mal nenhum venha nos atingir. Inclusive, no Salmo 91, 7, diz o seguinte, caiam mil ao teu lado, desmiu a tua direita. Mas, tu não serás atingido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e continua dando a força aí, deixando o seu like, o seu joinha, compartilhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E, no mais, fique todos na paz. Beijos. Fique com Deus. Até.